É, já se for algum dos nossos E agora eu vou cobrar quem Veio pra atrasar quem Nunca foi somar nem Quis me ajudar quando Eu sozinho tinha o nada Olha aqui, vem Isso é roda cultural Batalha do time, o que vocês querem ver? SONGEN! Isso é roda cultural Batalha do time, o que vocês querem ver? SONGEN! Ô, 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 ô Da paciência dos irmãos Espero que tu na busca Eu pensei que era MC Mas esse aqui é a boneca Suzy Aí o bagulho é papo reto Quero ver se é grave Você fala lá nesse de dialeto Dialeto que a boneca fale E quando teu pai te fez Ele gozou de pau mole Aí por isso que tu feio feio Bagulho é doido O mano sabe que minha rima é sem receio Eu vi feio Fulido é voice Mas para ser feio desse jeito O seu pai mesmo do Joyce Aí o bagulho Eu te falo Para você ser na xia Ele foi lá e roubou o nosso Aí, hoje tu cai Bagulho é doido O mano na moral Então sai Sai, samurai Para ganhar o nacional Dessa vez Não leva teu pai Não vou levar meu pai Você tá ligado O mano Que eu sou o cabelo Eu sou o cabelo De novo aí Dessa vez Eu não vou levar meu pai Como você falou Eu sou o samurai Mas tentar ganhar o nacional Você não cai Vê se dessa vez Você ganha o eliminatório Para a seletiva Você vai Aí, meu mano Eu nunca quis ir Eu não tentei E eu tô aqui Aí, meu mano Eu tô de pose Eu já fui pro nacional Em 2012 Eu nunca quis ir Eu rima mesmo A criança que perde a bala E fala Eu não queria mesmo Aí, meu mano Eu tô de pose Eu não vou levar meu pai Só a moral vai te ganhar Aí, meu mano Eu não pitou de bobeira Na época que eu fui pro nacional Teu pai te dava mamadeira Aí, meu mano Eu não tô Alguma falha Nessa época Teu pai não te perturbava Entrando na batalha Segundo o áudio Mas menino primeiro Aí, aí Não atrapalhava Não atrapalhava Não atrapalhava Não atrapalhava Eu vou ter que explanar, mano Eu sei que isso é raiva Isso é recalco Eu vou falar Você fala do meu pai Que se eu não tenho O senhor tá lá Pra te apoiar Aí, meu amigo É sério Eu vou te falar Tanto em 2012 Perdeu, né Agora que tu vai chorar Ô, não tem gol Lá pra me pular Ô, Johnny Vai chorar Tu vai sentar no poste Mas tu tem um estudante Pra invejar Aí Eu rimo agora É a segunda vez Tu sabe que é Ser insensatez Tu é insensatez Eu vou mandar aqui Mais uma vez Cê tá travando, mano Tá, não tá desenvolvendo Parar de usar droga E dar exemplo Pra criança que tão vendo E o bagulho é sério Para de travar Isso aqui não é pra se drogar Cultural é pra rimar Caralho Tu entendeu? Foi só falar do teu pai Que o cara apareceu É meu pai Eu não amo Com orgulho é muito o seu Que Deus te ama Mas pelo teu preconceito E faz barulho Se é meu pai Tô pro culo Te considero com orgulho Diferente aqui desse plegão Que é um méder São Gonçalo E aí, só um murai, tá vendo a cara de desgosto? Nem ele quer ser teu pai. Nem ele quer te adotar. Não vamos namorar, tu sabe? Ele não é meu pai, não quer ser meu pai, que é infeliz. Você tinha um, mas nem seu próprio pai te quis. Se ele entendeu a lógica, a metáfora, você sabe, mano, que aqui você vai ser diáspora. Aí, nem meu pai não quis. Quando tu nasceu, tua mãe ficou infeliz. E tu era incompetente, ele te deixou no crentinho e falou Simulatica, e nem que a gente? Minha mãe ficou infeliz, sem caô. Você nasceu, sua mãe foi presa por atentado, abudou. Aí, o meu pai não saiu sem caô. Se eu perdão, mano, desiste. Essa moragem é te ganhou. Ganhou, ganhou. Mas, mano, aqui não tem caô. Tu tá falando, eu pego do teu pai, que tô péssimo, xupapai. Pior do que o xupavô. Para de pederastia. Mano, aqui eu vou rimando aqui com alegria. A diferença é que eu faço freestyle, pra quem sabe diferir o certo do banal. Não vai ver que perde a porra do cu quando vem a cueca no varal. Não confunda com o cumbum. Não confunda com o cumbum, né? Está entendido? Botando ele pra batalhar, bro. Como é bom te ver, é ruim demais. A falta que tu faz, hoje tu tá de volta pra mostrar que é capaz. Vamos, Babilão. Vamos ver quem é campeão de hoje. Não confunda com o cumbum, né? Samurai. Báro do que gostou da riminha e freestyle do meu irmão Samurai. Eita. Báro do que gostou da riminha e freestyle do meu irmão Budapark. Báro do MC Budapark. Samurai. Rapaziada, mão pro alto, família. Não, não, não. Tem pouca e pouquíssima gente, tem muita gente aqui só... Barulho, mão pro alto, mão pro alto. Só quem gostou da rima do bad folk. Só mão pro alto, só bad folk, família. Só mão pro alto, Samurai. Agora mão pro alto, só mão pro alto, Samurai. Vem que vem. Irmão. Báro do que ganhou o desejo. Tá fraco, tá fraco, tá fraco, tá fraco. Certo, tá fraco. Tão enchendo o soco, agora tem que gritar direito. Barulho, que é de terceiro lado. Agora foi o lindo do Grito do Batalha. Quem tem melhor conversa, seu peixe de verdade. Não adianta. Vou remexer o esqueleto, vou te batendo nessa coisa, o seu cabelo fica preto. Aí cê vai virar homem. Arrala o microfone. Não contra o Samurai, ficar citando o Skar e Johnny. Não tô citando o Skar e Johnny. Essa cara que tu rime bem no microfone. Não pra rimar fora do eixo. Com essa cara você faz abdominal com queixo. Sei bem que eu rime bem, mas eu rimo fluente. A humanidade quer que você seja um ser humano decente. Mano, teu rimo já faz tempo. Eu vi a seu vídeo e nem de lá chegar só mal exemplo. Aí. Mal exemplo. Mano, na moral, pra mim tem um passatempo. E não é um biscoito de maizeno. Bande o pouco e faz a rima e cai pra dentro do problema. Eu sou passatempo e tô no meu. E pra mim, pra rima é mais feia que traquinas é recheio. E o malvimento é sério, eu tô tranquilo. Mestre o conteúdo de Mike na sua mão, só dá vacilo. Mano, traquinas é recheio. E agora que eu fui ver essa piranha do ecrã. O que foi encontrado é dentro d'água. Quem tá ligado na reportagem não fica nem com d'água. Piranha não sou eu, aqui seu nube. Piranha quem vê lá do RJ só pra aparecer no YouTube. Isso aí tem uma gargulha pra correnta. Isso aqui é de verdade, toda a porta. Por isso eu sou mais completo. Mano, eu vou à lua. Ah, eu não preciso, mas a gente joga minha dobra e ele pega a dobra do que a tua. E você sabe que isso é verdade. Por isso que o teu magrinho não perdeu a virginidade. Aí você mostrou toda essa mediocridade. Eu falando de rap e tu de curtida. Eu falo de rap e de verdade. Você entendeu o rec? Eu falo pra tu pegar o curtida, o Snapchat e me deem cria no teu cu. Passou a força. Pior você é que fica fazendo meia co-choice. Quem falou de previsibilidade foi tu pela saco. Mano, por isso que o pamento é muito fraco. Aí, pra lembra. Pai, senhor Raul do atalho do tanque. Vem lá no finalíssima. Finalíssima bonita. O de pouco, Samurai. Samurai na minha direita. O de pouco na minha esquerda. O de pai. Barulho quem gostou da rimir no freestyle do mesmo. Samurai no terceiro round. Barulho quem no terceiro round preferiu a rimir no freestyle do MC Band. Pai. 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 Pai.